Cecílio, segundo os médicos, possui Parkinson há aproximadamente 15 anos, mas a doença foi descoberta apenas em 2009. O aposentado só se preocupou e procurou um especialista quando passou a sentir fortes dores na coluna. Tormença nas pernas, no braço, dificuldade de fazer coisas minuciosas, como botar um botão, amarrar um sapato, tropeçando de vez em quando, engasgar, ia comer, começava a engasgar, mordia a cara por dentro, as laterais da boca, e muita dor nas costas também. Então, com essa dor nas costas, me levou a procurar um neurocirurgião para ver se era problema de coluna. Na consulta, o Parkinson é uma doença de diagnóstico ambulatorial. O Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central que vai acometer as vias, o sistema de controle dos movimentos. Então, ele vai ter como característica básica deixar o indivíduo com dificuldade de iniciar movimentos, que a gente chama de assinesia, o tremor que se manifesta em repouso quando o indivíduo está paradinho. E uma consequência muito importante desse quadro é a instabilidade postural, que aumenta muito o risco de queda do portador. A notícia de que estava com a doença não abalou o aposentado, que seguiu com os tratamentos imediatamente. Foi uma boa, tranquilo. Não, não foi não. Não entrei em pânico não. Até hoje sou tranquilo, não tenho complexo, não tenho esse tipo de problema. Para mim, não. A doença não tem cura, mas é possível encontrar melhora com duas formas de tratamento. É considerada uma doença incurável, portanto progressiva, mas o tratamento medicamentoso é o tratamento de escolha, em primeiro momento, para o controle dos sinais. Juntamente ao tratamento medicamentoso, a fisioterapia é imprescindível, porque ela, através da sinestoterapia, que são os exercícios físicos orientados pelo fisioterapeuta, pode prover um melhor controle dessas manifestações motoras. Agora, pacientes que tratam o Parkinson têm uma nova medida para recuperar o equilíbrio. E todo esse tratamento vem de um objeto inusitado, o videogame. O videogame hoje, ele se insere dentro de uma linha de reabilitação muito recente, que é chamada de reabilitação virtual. Então, nessa linha, se busca alternativas tecnológicas, como realidade virtual, ou o próprio uso do videogame, como o Xbox com Kinect, ou o Wii, da Nintendo, para recuperar algumas funções, como uma ferramenta terapêutica. Essa maneira de tratar o Parkinson é a mais atrativa, menos monótona e tem trazido resultados consideráveis. O objetivo do nosso trabalho é o uso de alguns jogos que nós escolhemos especificamente para trabalhar o controle de tronco, a integração sensorial, visando uma melhora do equilíbrio, tanto paradinho, equilíbrio estático, quanto durante a marcha. E com isso, visando uma redução do índice de quedas de idosos, que a gente sabe que é um dos maiores fatores de óbito em idosos, são as quedas. Ele é muito mais motivante, o paciente sente prazer em jogar, ele sente prazer em vir aqui, porque rola uma competição entre ele e a máquina. Então, a gente ouve relatos deles mesmos falando que é super prazeroso e que é gostoso. Eles falam que é gostoso vir fazer esse tipo de terapia nova. A gente sabe que é uma doença que não vai sarar, que a tendência é piorar, mas a gente tem que retardar esse processo da doença. Então, a esperança da gente é essa, de retardar o processo da evolução da doença.